O carro é nota mil, olha aí, imagina o Stage 2 hein, olha aí, olha aí, imagina o Stage 2 hein, olha aí, é pra bora Fala galera do Loucas, começando mais um vídeo e bom, esse vídeo não é tão feliz porque a Maró que tá indo embora, é isso mesmo Mas eu vou explicar tudo o que aconteceu aqui, então já deixa que ele para show like, antes de ela ir embora, quem tá aqui ó Seu Mariano vai dar uma tocada nela aí, vamos ver se ele vai aprovar, a F-250 infelizmente tá ali ó, no elevador, que ela tava vazando um pouquinho de óleo, a gente tá arrumando Meu pai não vai poder dirigir ela hoje, mas se pá, vai dirigir a BMW também, beleza? Então já deixa que ele para show like, bora pro vídeo, valeu! E aí pai, o que você achou da Maró que, você não tinha visto ela de perto? Não, a Maró que é um carro zero só, linda né? Linda demais da conta, muito linda Você vai dirigir ela, é gostosinho de dirigir, ó, linda, linda Galera, pra quem não acompanha o canal, peguei essa Maró que aí, uma oportunidade E aí eu não sabia se a gente ia ficar com ela, se ia fazer projeto, e aí eu vou explicar o que aconteceu Vocês estão ligados que todo carro que eu tenho, eu quero baixar o carro, nem que seja igual a BMW lá, que a gente colocou, mola esportiva, mas deixa ela bem baixinha Esse carro aqui é tumulto de baixar, tem que fazer chassi, manga de eixo, um monte de coisa Olhei com o Andrezinho, olhei com o Diego Chapeamentos também, e todos os dois falaram assim Irmão, esquece baixar a Maró, e aí eu fui desanimando, e acabou surgindo também a oportunidade de pegar a Panameira E eu comprei a Panameira e fiquei com as duas O Romi tem uma dessa lá na Bahia, só que o carro fica lá na fazenda, enfim Ele falou, Nicolas, quero uma caminhonete dessa pra andar no dia a dia aqui em Belo Horizonte Ele também acabou pegando um outro carro pra andar no dia a dia, e aí a gente não conversou mais Ele veio aqui no Low Center, viu ela e falou assim, irmão, ela é zero, me vende ela Mas eu ainda tava decidindo se eu ia fazer projeto ou não nessa época E a gente veio se falando, e agora essa semana deu certo a negociação A gente tava debatendo aí uns valores, enfim, deu certo aí E ele vai ficar com essa Maroc aqui, e diz ele que vai baixar essa Maroc Vai colocar umas rodas maiores Então vocês não vão acompanhar esse projeto aqui no canal Mas eu devo mostrar esse carro pra vocês aí, depois baixinha, beleza? Galera, ela é muito zero Vocês viram que eu pedi o seu Levi pra tirar todas as massagens que ela tinha O próximo passo ia ser o Ralph dar um trato na lata dela Ela tem isso aqui pra pintar, que eu tinha ido até na base pra fazer orçamento Ele é só um Fender, tá vendo? Ele não é o para-choque De resto, ela não tem nenhum detalhe Uma Maroc muito pouco rodada, os pneus usados é tudo zero Então, agora o Ralph não vai mexer nessa pintura Provavelmente o Romi deve mexer nessa pintura lá na Fast Detail Mas antes, vamos dar um rolêzinho nela aqui, porque ela ainda é minha, pai É, vai que o dinheiro cai na conta do Romi, mas por enquanto é nossa Então, vamos dar um rolê aí com o seu Mariano Vamos ver o que ele acha da Marocona V6 Que cachorro, pai? Carro muito bom, é Bom de estabilidade, bom de curva, bom de... É tipo um carro, né? Automóvel Dá pra ter uma caminhonete dessa? Dá pra ter, tranquilo Você nunca foi muito fã de caminhonete, não, né, pai? Ah, eu gosto de caminhonete, com essa aqui você tá doido, hein? Nossa senhora, o carro é... O carro é nota mil Imagina o Stage 2, hein? Aí, quebra bola Doido, hein? Tá com a cara, né? Caiu, hein? Cai O que foi? Já deu problema com você? Bora Vamos fazer mais, não, pai Vamos fazer mais, não Já deu problema, entendeu? Não sou local fechado, segura Não, não sou local fechado Não, muito perigoso Você tá gravando pra frente aí, oi Segurou aí? Segurei Ah, segura Tá Aí E aí? E aí? Marou, cara Nossa senhora Aí Aí, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ainda bem porque sou fechada Aí tá bom Tá bom Tá bom Ó o que é pra bola aí Galera, é o seguinte Acabei de dar um tratinho aqui na Maroc E tá chegando a hora Por quê? O Romi tá na sangria desatada Eu já vou deixar o carro com ele hoje E aí? Ele já vai ficar com o carro Então eu posso dizer que eu tive uma Maroc V6, né? Pois é Fiquei duas semanas andando aí com a caminhonete Muito top Falta um stage 2 Ela anda bem Falta um stage 2 Que é o que a gente ia fazer Mas enfim Não vamos fazer Dei um tratinho nela aqui agora Passei um baba de camelo Passei um paninho nela aqui E vamos lá na base Deixar ela já com o Romi Que ele já vai se habituando também Enfim Bora lá Partiu Então quer dizer que quer fazer Coleção de Maroc Azul agora Coleção de Maroc Azul, é E aí, Fiquei O que você vai fazer com essa caminhonete? Vai, surpresa ainda Fazer o que você não teve coragem de fazer Nossa, velho Jogou na cara, na tora aqui, velho Galera vai me zoar pra caralho agora Pode preparar E aí? Vai baixar mesmo? Um tapinha, né? Um real Tá certo É pra rolar então, né? Pô, um de doze Só pra não falar que tem nada Meu irmão O carro é bonito demais, né? Não Sem base Nossa senhora Bonito ela vai ficar ainda É Então o tratinho na pintura Que o carro tem pra fazer, ó Foi o que eu já levei lá na base Pra gente fazer orçamento Que é uma arranhadinha aqui, ó Tem que pintar esse fender E do outro lado também Mais nada E trato na lata, né? O trato vai dar um lá na festa Deitei Pediu o cara lá pra tirar os ovinhos dela Tá tudo zerado Aro vinte e dois Chão Vamos ver se vai ter coragem mesmo Baixar tudo que dá É, velho Foi curta a nossa A nossa Estadinha com esse carro Foi curta aí a passagem da Maroc Com a gente Mas Tô ligado que ela tá indo pra boas mãos Vai mexer no motor também Motor você A outra é esteja Você já teve, na verdade Uma mexida, né? Mas ela não era V6, não Não, era Quatro cilindros Esteja 2 Mas aí quando dá a pau também É uma pica de cachorro, tá fi? Ah, mas é o mal da Maroc É Bico, bomba, mas A gente que gosta tem jeito não Prefere correr o risco Vai ficar top Galera Acompanha o Romy aí no Instagram dele Que ele vai postar lá Você não posta nada, né, irmão? De vez em quando São umas fotinhas de blogueiro lá Mas você não mostra o seu cotidiano nem nada, né? Não, não muito Tem que mostrar, pô Mostrar pra galera aí os carros Porque tá vindo outro carro também pro dia a dia, né? Depois eu vou tomar um curso intensivo com você Até parece Eu vou tirar as fotos pra ele E falar assim Não, pô Você não sabe tirar a foto Não, a foto ficou descentralizada Vai se fuder, homem Caralho Irmão, então é isso aí Tamo junto Valeu Parabéns aí pela aquisição Tô um pouco assim, velho Chateada a Maroc embora Mas vai tá perto da gente E essa semana deve entrar mais alguma coisa azul na garagem também É, eu tava falando aqui Vai vir outra coisinha azul pro dia a dia aí E é isso aí Galera, tamo junto Valeu demais A Marocinha aí Vocês vão acompanhar o que vai acontecer com ela agora Na mão do Romy Mas não tem boca não Suas caminhonetes aqui é linda demais e boa, viu galera? Pra quem aí tem dúvida de comprar uma Marocinha ou não Não sei as mais antigas Mas essa aqui Não tem boca não Caminhonete é top Valeu demais Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu! E aí Tchau E aí Tchau, tchau.